A Rony não divulga isso Mas vai parar Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levara Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho ou num sorriso A boca é só uma paixão E vou achar Pro toque do destino Um brilho de um olhar Sem medo de amarra Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levara Quero ouvir só vocês cantando com a gente Vai Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão E agora E vou achar E vou achar Do toque do destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor